Quantos quilómetros te faltam até Alexandre? Onze. Onze? Ah, ainda não é porque vais entregar a outro sítio. Ai! Ai! Vai ter o caminhão. Mano, ficou por meio de repente, mano. Dinis, peço imensa desculpa, mano. Que gan... Agora é só manteres, motinha. Só manteres. Bora, meu menino. Uau! Mantiveste pacaraças, mano. Bem jogado. Isso é que foi manter a pontuação. Fala-se, espetáculo. Jogas muito. Quantos quilómetros faltam, Alexandre? 45. 45. 145. 145. Ok. É rápido, é rápido. 100. Sem carga. Vai rápido. Se encarga andas bem. Ai! O que é que se faz a qualquer coisa? Olha, olha, olha! Acomo... Então... Mano! o que é que foi isto mano os caminhos começaram todos a voar meu mano o meu caminhão tá todo fudido mano dá-lhe fará maldinha aprendam aprendam pessoal aprendam é o homem está aqui todos os dias para vos ensinar aprendam 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 Boas farinha como é que é grande WANTED OLHA O DIOUGO COMO É QUE É DIOUGO Mano ele está chato hoje foda-se Nosso amigo hoje está chato Código de criador é para o Rocket League e para o Fortnite Tudo que é jogo de Epic Games que tem a loja o meu código dá a BRMOD Quase certeza que perdemos Mas vamos entrar aqui nos upgrades Já sabem pessoal o link de Keydrop para quem quiser entrar aí e estar aqui a jogar MOTA Dizem-lhe já muito obrigado a todos que usarem o meu código Vocês veem aqui código promocional e metem MOTA recebem 5% de bónus deposit Ok Dá para puxar? Eu vou abrir isso Ah lá Espera aí Eu estou no nível 2 Já me estou bem fudido para passar isto Quase passar Esta aqui é fudido agora Quase passar Olha o Brito, como é que é Brito? Está tudo amigo, bem-vindo Como é que estás mano, tudo bem contigo? Vem quer ver mano Saiu, saiu mano Eu disse caralho Eu disse, acho que vim de fará, vambora É hora do show Mano, eu disse, eu estava a sentir caralho Mano, que puta de upgrade Puta mano Vou utilizar fará para 20% desconto Esquece Já, caso alguém faça a compra do Evoque Apesar aí o código fará Oh mano, eles atrapalham se acertam É isso que me fode Os eles atrapalham se acertam na bola Não é, não é Não tem bolso Não tem bolso Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri